Fiz um delineado muito lindo hoje, gente. Olhei meu cabelo, viram? Gostaram? Se sim, deixa um like. Se não, se inscreve. Oi, beers! Tudo bem com vocês? Esqueci que eu ia comer uma bordão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, estamos aqui para mais um Bia na Cozinha com um convidado especial. Brulha, passes, L. E hoje a gente vai fazer um bolo de cenoura, uma coisa bem rústica, caseira, para o aniversário da mamãe, que é segunda-feira agora. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal para ajudar a gente a bater 2 mil inscritos e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo quando eu postar. Três de três a quatro cenouras raladas, depende do tamanho. Meia xícara de óleo, quatro ovos, duas xícaras e meia de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, só que a gente está usando duas e meia, porque a gente vai fazer a cobertura para não ficar muito doce, que a gente já fez. Aquela vibe meio vegana. E uma colher de fermento. Para a cobertura, iremos usar leite condensado, cuja marca não deveríamos nomear, pois não estão sempre patrocinadas. Um creme de leite aqui, que não vamos usar o estrogonofe, mas a gente está usando. A gente não vai usar uma, mas seguramos duas. E achocolatado e cacau em pó. E nós vamos misturar para poder dar uma equilibrada e ficar bem... Tudo vermelho. É um sinal. aqui no liquidificador, a gente vai quebrar quatro ovos. A gente vai quebrar uma vadeira, para ver se não está podre. Nossa, está caindo claro aqui. Caindo um trocinho de casca. Acontece o óleo e a cenoura. Agora nós vamos bater essa parte. Pode pôr no máximo. Enquanto a massa está ali batendo, a gente vai agora misturar para as igrejas em si. Ai, estou me sentindo muito mais tente. O segredo para o bolo de cenoura ficar bem fofinho, é nessa mistura do liquidificador, deixar bater bem, tipo uns cinco minutos, sabe? Não só até triturar. Depois que tritura, deixa mais uns cinco minutos bater. Agora nós vamos misturar os ingredientes secos com os ingredientes molhados. Aí vem do liquidificador para para o vazio. Olha, está vendo como é que ela fica bem aerada? Gente, a massa precisa ficar assim, olha, nessa consistência. Perfeito. Tem que tirar todas as bolinhas da farinha e mexer bem, ó. Até ficar bem homogênea e consistente. E aí vem do liquidificador para o vazio. E aí vem do liquidificador para o vazio. O inferno! Gente, essa é a textura do bolo. Bem sozinho. O bolo está só agarrado. Agora nós vamos colocar o brigadeiro. Está meio empelotado, mas... Duvido de fazer um bolo mais bonito que esse. Só mostrando para vocês essa parte aqui do bolo que ficou linda. Não vou nem falar que eu dou umas garrafadas aqui já. Bruna! Vem provar para pôr no vídeo. Agora eu e a Bruna iremos fazer uma atualização para vocês de como está o bolo. Vamos provar. Está bem doce, mas está muito bom. Está muito bom. Está fofinho, ó. Está bem... Bem fofinho. Mas delícia. Está vendo os cinco minutinhos que eu falei? É sobre isso. E está tudo bem. Está tudo ótimo. Vocês estão nos comendo. Bom, gente, eu estou gravando a finalização desse vídeo aqui muito depois que a gente realmente gravou o vídeo do bolo de cenoura. Eu simplesmente esqueci de fazer a finalização no dia, então cá estou eu. Hoje a Bruna já até foi embora. Mas, bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha aprendido como fazer um bolo de cenoura e usado as dicas que a gente deu no vídeo de hoje também. Se você for fazer essa receita lá na sua casa, poste e me marca lá nos stories. E não esquece de deixar o seu like para as vezes que vocês querem mais vídeos como esse. Se inscrevendo aqui no canal para a gente poder bater a nossa meta de 2 mil inscritos e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo quando eu postar. Aproveita para me seguir no meu Instagram e no meu TikTok que estão passando aí na tela para vocês, mas o link também vai estar aqui embaixo na descrição. Mas, enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e tchau, tchau. Agora chegou a minha parte favorita, que é a minha panela. Tchau, tchau, tchau.